Dia 14 de junho é comemorado o dia mundial do doador de sangue e durante esse mês estará acontecendo uma campanha para incentivar a doação. É o junho vermelho que já começou e você pode fazer a sua parte. Acompanhe. Um mês dedicado a conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. No Brasil, a campanha Júnior Vermelho busca engajar mais pessoas nesse gesto de solidariedade que pode salvar vidas. Vamos entender melhor como essa iniciativa funciona e como você pode fazer a diferença. Estamos aqui no GSH Banco de Sangue, onde a campanha Júnior Vermelho está em pleno andamento. Todos os anos, durante o mês de junho, diversas ações são realizadas para incentivar as doações de sangue, especialmente neste período, onde os estoques tendem a diminuir. A captadora do Banco de Sangue do GSH, Naila Barbosa, destaca a importância da participação da comunidade em ações como essas. O Banco GSH está mobilizando os doadores e convocando você que ainda não é doador e tem essa vontade de estar salvando até quatro vidas. Vim aqui no Centro Clínico do Hospital São Marcos realizar a sua doação. Estamos com um novo horário de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Então, reforçamos esse convite, essa convocação em massa, porque precisamos realmente do RH negativo. E se você não sabe o seu tipo sanguíneo, é fácil, rápido e seguro realizar essa doação. Conversamos com a doadora Daniela Sani, que aproveitou para explicar sobre o processo de doação e incentivar outras pessoas a doar. Muito simples e altamente tranquilo a doação. O que eu diria é que doar sangue é salvar vidas. Então, quem puder se dirigir a qualquer, aqui no São Marcos ou no EMOP, fazer a doação de sangue. A campanha Júnior Vermelho é um lembrete de que a doação de sangue é um ato contínuo de solidariedade, que pode fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas, seja pela primeira vez ou como doador regular. Cada contribuição é valiosa e essencial para manter os estoques de sangue em níveis seguros. Participe, doe sangue e ajude a salvar vidas. O recado está dado aí, vocês viram na matéria da Ilane. Então, tem que doar sangue, você que tem, que atende aos requisitos, né, que possa doar, é muito importante. Lembrando de se colocar no lugar do outro e não é só no mês de junho, não. Todo ano você pode doar sangue, é só se informar direitinho sobre o tempo, né, de uma doação para outra. Mas o importante é ajudar quem de fato precisa, tem muita gente que precisa de doação, viu, de medula não, de, como é que eu escrevi o nome, sério? Me fugiu aqui agora? É, me fugiu. Plaquetas, de plaquetas também, né. Então, faça doação, ajude aí quem precisa.